O que você está pegando? Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo desde o 73 que lindo, está ótimo, valeu, 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 obrigado, não, aê, que lindo, valeu, é, exatamente, abraço, já? Eu gosto muito de mim, que bom, é muito bom, você também já se abraçou? Já, já, legal, aê, abraço, e sim, 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 Aê, fala, dizem sim, abraço, e sim, abraço, e sim, abraço, e sim, abraço, e sim, abraço, cussion? Obrigado.